Roberto Carlos Braga II, mais conhecido como Dudu Braga, nasceu em 14 de dezembro de 1968. Há publicações que afirmam que Dudu nasceu em Minas Gerais, mas São Paulo é apontado como o verdadeiro local do seu nascimento. Encontramos uma publicação do jornal Folha de São Paulo, um dia depois do nascimento de Segundinho, onde o filho do rei é apresentado à imprensa no quarto de número 317 da maternidade Promatre Paulista, no bairro Bela Vista, em São Paulo. Ao lado da esposa e filho, Roberto Carlos falou que vivia o momento mais feliz da sua vida. Após o nascimento, foi notado uma anormalidade nos olhos de Segundinho. Depois de alguns exames, foi constatado que o bebê tinha glaucoma congênito. Devido à gravidade da pressão ocular, o tratamento deveria ser feito com urgência. Caso contrário, ele ficaria cego. Roberto Carlos não mediu esforços para ajudar seu filho. E com poucos dias de vida em outro país, Segundinho fez a primeira de várias cirurgias. Durante esse momento difícil, Roberto Carlos escreveu uma canção com versos tristes que chama-se As Flores do Jardim da Nossa Casa. As Flores do Jardim da Nossa Casa morreram todas de saudade de você. A tristeza do rei foi embora com o resultado positivo do tratamento do filho que ficou curado. E teve apenas que usar um óculos devido a um certo grau de miopia, passando a ter uma vida absolutamente normal. Segundinho era muito apegado com o pai. Viajava com ele, acompanhava os ensaios e gravações. Com apenas 12 anos, o garoto participou de uma canção de Roberto. Na música Cama e Mesa, a frase Todo homem que sabe o que quer, sabe dar e querer da mulher, foi ideia do filho do rei. Segundinho adorava os momentos em família e gostava muito de surfar. Foram 10 anos viajando o mundo atrás das melhores ondas. A mudança do apelido de Segundinho para Dudu foi ideia dele. O jovem tinha personalidade própria e sempre foi muito humilde, feliz e de um coração imenso. Dedicado aos estudos, se formou e sempre gostou de trabalhar. Na década de 90, Dudu passou por momentos difíceis, como a morte da sua mãe e a perda da sua visão. Com pouco mais de 20 anos, ele sofreu um deslocamento da retina e perdeu a visão. Os momentos difíceis fizeram de Dudu uma pessoa ainda mais forte. Ele se tornou produtor musical, lançou artistas, foi um grande baterista. No rádio, fez muito sucesso com um programa dedicado a seu pai. Na TV, participou de novelas, de programas e foi apresentador. Dudu Braga foi um grande incentivador de projetos sociais e fez muitas palestras pelo Brasil, contando um pouco da sua vida e ajudando muitas pessoas. Ele era casado e tinha uma filha. Para sua família, amigos e fãs, ele jamais será esquecido. Nos últimos anos de vida, Dudu Braga enfrentou câncer. Dudu Braga faleceu aos 52 anos. Música 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 Música